Os vereadores da Câmara Municipal de Marília se reuniram para a sessão com 11 projetos em pauta. Dois foram apresentados à casa, entraram como objetos de deliberação e foram aprovados. Do vereador José Luiz Queiroz, estabelecendo teto para as despesas públicas com serviços de propaganda e publicidade. E do presidente da Câmara, delegado Wilson Damasceno, criando a frente parlamentar em defesa dos idosos. Entre os projetos já conclusos para a votação, nove estavam previstos na pauta. O da Prefeitura autorizando a abertura de um crédito no orçamento do município, no valor de R$ 100 mil, para despesas com publicidade e propaganda. O projeto gerou debate entre os vereadores por conta da justificativa apresentada pela Prefeitura. Depois dos esclarecimentos, o projeto foi votado e aprovado contra um voto do vereador Danilo da Saúde. Os vereadores que são favoráveis ao projeto de lei nº 144, de 2018, permaneçam como se encontram, aprovado contra um voto. Também foi aprovado o projeto de lei da Prefeitura, vinculando o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial e o Conselho Municipal de Direitos das Mulheres, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Já o projeto da Prefeitura, estabelecendo que as certidões de diretrizes expedidas pelo DAI em Durbe sobre implantação de empreendimentos produzirão efeitos legais após convalidação pelo chefe do Executivo, teve o pedido de vista feito pelo vereador Cícero do Ceasa. E assim, a votação foi adiada. E eu pediria vista desse projeto, seu presidente, por um dia, para ver até melhor sobre essa questão do projeto. Duas sessões, seu presidente. Do vereador José Luiz Queiroz, foi aprovado o projeto para racionalizar e simplificar atos e procedimentos administrativos no município. Do vereador Marcos Rezende, obrigando a execução do hino nacional e do hino do município nos eventos solenes. O projeto também foi aprovado. Os vereadores também aprovaram o projeto de lei do vereador Albuquerque, estabelecendo normas para a poda e supressão da vegetação. O vereador Evandro Galetti apresentou um projeto restringindo, na região central, a apresentação de artistas de rua nos logradouros públicos. O projeto também foi aprovado. Venho, através desse projeto, pedir a regularização dos artistas de rua. Pois há muitos delinquentes, usuários de drogas, dependentes químicos, que se misturam com esses artistas. E aproveitam a oportunidade para assaltarem e intimidarem muitos motoristas. Essa situação também distrai os condutores de veículo, causando assim vários acidentes, como vem sendo registrado com muita frequência em nossas ruas aqui do centro. E com muita frequência. Foram aprovados ainda o projeto do vereador João Dubar, referente a datas comemorativas e eventos no município, a segunda da Viola do Zé do Boi. E o projeto de resolução da mesa da Câmara, estabelecendo que a confecção de certificados de requerimentos de congratulações reproduzirão os termos da emenda. A Câmara do Zé do Boi.